É possível ganhar dinheiro com maquiagem? É possível ganhar dinheiro e viver de maquiagem? Sim, é possível. Tenho várias provas vivas aqui nos comentários. É possível. O mercado de beleza, gente, mesmo dentro da pandemia, tem um potencial enorme. Sim, enorme. O Brasil, eu trouxe... Agora vamos aos dados, tá? Pra eu falar pra vocês que, tipo, aqui não é, tipo, besterol da cabeça, não. Tem dados e eu fui pesquisar os dados pra trazer pra vocês, tá? Então, fiquem animados com o que eu vou falar agora, tá? Bom, o Brasil é o quarto país no ranking mundial de produtos de beleza. Quarto, tá? Ele só fica atrás do Japão, da China e dos Estados Unidos, tá? Então, o Brasil é o quarto, ou seja, estamos bem posicionados em relação a isso. Bom, outro dado que eu trouxe aqui pra vocês. Olha só. Mesmo na pandemia, tá? Mesmo no ano cheio de incertezas, o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, né? Que é o HPPC, fechou em 2020. Foi pior ano. 2020, gente, foi o ano que veio a pandemia. Foi ano passado, né? Todo mundo sabe do desespero que foi. O mercado, o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, fechou em 2020 com crescimento de 5,8%, tá? De acordo com a ABPEC, né? Que é a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, tá? Então, não trouxe esses dados da minha cabeça. Esses dados estão embasados, tá? Então, assim, isso é muito, muito, muito motivante pra gente que tá no mercado de beleza. Porque o nosso mercado, mesmo com toda essa loucura que o mundo passou, o nosso mercado ainda cresceu, tá? Bom, e tem mais coisas aqui que eu trouxe. O mercado de beleza, gente, ele movimenta em torno de 30 bilhões por ano, tá? 30 bilhões por ano. 30 bilhões de dólares, tá? E um outro dado importante é que o canal de venda de maquiagem que estão nas perfumarias, né? Cresceu 8,4%, tá? E isso é um indicador super relevante. Porque, obviamente, né? A gente trabalha com maquiagem e se a indústria de beleza cresce, automaticamente geram novos empregos pra nós maquiadores, né? Então, todo mundo tá aí, né? No meio da incerteza, com medo de... Ai, meu Deus, será que... O que vai ser o ano que vem? Será que eu invisto na carreira? Será que eu faço curso mesmo? Será que eu vou procurar outra coisa? Gente, os dados estão positivos pra gente, tá? Então, assim, tira esse medo das costas, tira esse peso, tá? E fica calmo, respira, porque, assim, a gente é muito privilegiado de estar em um mercado que só cresce, principalmente aqui no Brasil. As brasileiras são muito vaidosos, né? Então, a brasileira é uma das que mais prioriza a beleza no mundo. Então, é importante a gente saber disso porque ela sempre vai querer se ver bonita, né? Mesmo que ela aprenda a se maquiar em casa por conta da pandemia, ela sempre vai buscar um maquiador profissional porque ela vai querer se ver mais bonita, porque ela vai querer estar, tipo, a mais bonita da festa, entendeu? Então, é muito, muito, muito legal vocês pararem pra pensar sobre isso, tá? Principalmente se basear nesses dados, né? Então, o que vocês acham, né? O nosso mercado, ele tá promissor ou não depois disso, né? Super, tá super promissor, né? Enquanto tem vários outros mercados que só estão caindo aí, mesmo depois da pandemia, né? Ainda estamos passando por ela, mas agora a gente tá vendo que os trabalhos estão aparecendo mais. Conversei com alguns maquiadores, muitos falaram que já estão sem agenda, né? Então, isso é muito bom.